Oi pessoal, tudo bom? É o seguinte, hoje estamos aqui para um vídeo muito legal Isso porque eu estou trazendo um episódio de Gacha Estúdio Olha que sensacional e espetacular Vocês pediram, aclamaram tanto pra mim trazer esses vídeos de reagindo a esse grande jogo de criação Que permite você criar muitas coisas sensacionais, histórias, aventuras Então cá estou eu Mas antes eu tenho uma coisa para dizer para vocês Quem não deixar o like e se inscrever no canal Vai aparecer um monstro embaixo da sua cama É verdade esse bilhete Então deixa muito gostei e se inscreva no canal Para mim saber que vocês estão gostando desse tipo de vídeo, tudo bem? Então vamos começar É três É dois É um E vai começar a historinha das irmãs gêmeas Go! Bom, ok meus amores Vamos andar até a mamãe Primeiro você, Rose Será que a Rose é essa menina de rosa? Aquela piada, né? Agora é você, Blue Vem, Blue Pior que é mesmo Eu falei na brincadeira e descobri que era verdade Que que é o Wilson? Por que que a Rose empurrou a menina de azul? Mas que triste Treze anos depois O que será que aconteceu? Mana, acorda 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 Eu acho que ela está tendo um sono profundo Não pode mais dormir nessa casa, não Hoje é o primeiro dia de aula Tá, tá Vamos nos arrumar Pelo visto A Rose é a mal-humorada, né? A azulzinha já é super feliz Não acredito que ela está batendo na irmãzinha que acordou ela Fez esse favor Isso é uma palhaçada Oi filhas, oi mãe Já estamos indo Tchau minhas lindas Cantando música Por que que ela está empurrando a própria irmã Pra ela passar vergonha? Tomara que ela faça amigos Aquela que está sofrendo na... 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 Na mão da irmãzinha Eu já estou até emocionada Acho que seria melhor eu morrer Não, não faça isso Todos nós que estamos assistindo Esse vídeo queremos você viva Nós te amamos Essa não Minha irmã vai pensar que fui eu Não chora princesa Você é linda Que que foi isso? Com certeza foi minha irmã Ai, se eu pego ela Ela vai ver Ainda bem que a minha mãe não está aqui Caraca Foi você, sua idiota Nossa Mas ela só usa palavrões Desde pequena Ela é muito revoltada Eu não estou gostando disso não Porque é muito feio Pessoal Todos nós Somos contra a violência Não pode bater no outro Isso é uma atitude horrorosa É feia demais Sério Ela colocou um curativo Eu chorei muito Que estou até com olheira Poxa Essa menina Quando ela lembra Quando ela lembra Ela briga Quando ela não lembra E não quer avisar Ela também reclama Não vou gastar meu tempo Não vou gastar meu tempo lutando com uma irmã Esplêndido Você é sensacional Tem todo o meu respeito Vou pintar o meu cabelo Bem melhor Irmã Irmã Você gostaria de tomar um sorvete comigo? Você adora sorvete Adorava Mas não adoro mais Irmã A culpa é minha de ter deixado você desse jeito Ai por favor Me desculpe por bater sem motivo em ti Oh meu anjo Agora é tarde demais É o que eu penso Foi exatamente o que ela disse Não dá mais Não adianta mais ficar pedindo desculpas E me chamando de irmã Só que eu não gostei muito Que ela está batendo na outra E é feio Tipo assim Eu sei que ela errou muito Mas ela não pode devolver com a mesma moeda Porque pode ficar feio pra ela Meu Deus Como eu irei fazer minha irmã ser como antes Boa tarde filhas Por que vocês estão com esses curativos? Nós caímos da escada Agora eu vou pro meu quarto Ok E coitadinha da mamãezinha delas Que fica vendo tudo isso E quase não pode fazer absolutamente nada Deve doer mais ainda na própria mãe Por favor gente Não fiquem brigando Pelo visto uma aprendeu a valorizar E a outra se machucou tanto Que acabou sendo fria demais Sabia que ela está do mesmo jeito Irmã O que você quer? Sei que você está do mesmo jeito E não mudou Porque tu era uma pessoa boa Eu queria que você voltasse ao normal comigo Eu prometo que eu vou voltar Que história é essa? Na verdade não Você mudou também É Adeus Amo todos vocês Ela faleceu Não acredito gente Eu estou muito emocionado Poxa A irmã se matou E não é brincadeira Olha os meus olhos Eles estão cheios de lágrimas Porque eu me emociono muito fácil Com essas histórias E a irmã acabou tirando a própria vida Meu Deus do céu Então gente Uma dica pra vocês Sempre trate os outros Com muito amor Muito carinho Bastante respeito Porque você não sabe A situação que ele está passando Aqui dentro Nós somos muitas vezes Uma outra pessoa Que aparenta a nossa cara Infelizmente O mundo é movido de máscaras Quem pode estar dando um sorriso É o mesmo que está muito triste Lá dentro Então eu peço que cada um de vocês Vá agora Pegue o seu celular Alguma coisa Ou computador Ou tablet Alguma rede social sua E diga que você ama uma pessoa Vai lá e dá um abraço nela Pode ser sua mãe Seu pai Sua tia Seu tio Seu irmão Sua avó Seu avô Seus amigos Que eu tenho certeza Que eles vão ficar muito felizes Mas muito felizes mesmo Então vamos começar essa corrente Espalhe esse vídeo para mais amigos Para eles poderem assistirem E verem também Que essa história é muito bonita E que a gente pode se tornar A cada dia que passa Uma pessoa melhor Eu espero ter tocado no coração De cada um que assistiu esse vídeo E sinceramente Essa história foi muito bem feita Vocês podem estar acompanhando ela Em tempo real Sem ser o vídeo reagindo Que está aqui embaixo também Mas é isso gente Um beijo no coração de cada um E eu fui Saiba que você é muito especial Para o mundo E aí 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 E aí